Música Uma atrás da outra Uma hora de música direta Jovem Bar VidGaber Carvalho Jovem Bar FM Música Hey, brother There's an endless road To rediscover Hey, sister Know the water's sweet But blood is thicker Oh, with the sky Comes falling down For you There's nothing in this world To do Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Take me Take me Take me Take me Take me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's get ridículo I put you high up in the sky And now, you're not coming down It's slowly turned, you let me burn And now, we're ashes on the ground Don't you ever say I just walked away I will always want you I can never lie, running for my life I will always want you I came in like a ride before I never hit the road in love All I wanted was to break you up All you ever did was break me I came in like a wrecking ball Yeah, I just pulled my eyes and hung Left me crashing in a blazing fog All you ever did was break me I came in like a wrecking ball Let's get ridículo Let's get rid Ridiculous Uma hora Uma hora sem intervalo Uma atrás da outra Jovem Pan Bit.com Bit.com Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.